Olá, boa noite. Boa noite. Ministério Público denuncia deputado Diógenes Bacégio por quatro crimes. E subcomissão da Assembleia recomenda a cassação do mandato do parlamentar. O papel e o futuro das fundações estaduais incluídas nos projetos de extinção. A preocupação com a segurança nas unidades de saúde de Porto Alegre. Fichadores de monumentos da capital vão ser processados por danos materiais. Com a falta de dinheiro, tradicional entidade filantrópica que atende a moradores de rua pode fechar as portas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Ministério Público apresentou nesta segunda-feira denúncia contra o deputado estadual Diógenes Bacégio. O parlamentar é acusado de quatro crimes. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e concussão, quando o servidor público exige algo em troca de algum serviço. Outras cinco pessoas também foram denunciadas, incluindo três servidores do gabinete do parlamentar e duas funcionárias, que, embora recebessem, não trabalhavam na Assembleia Legislativa. Em entrevista coletiva, o Ministério Público detalhou como funcionava o esquema de desvio de dinheiro no gabinete do deputado. Na denúncia, Diógenes Bacégio é apontado como chefe do grupo e principal destinatário das verbas arrecadadas irregularmente. Ele, deputado Bacégio, assim como o seu assessor, o Neuromar Gato, assim como a assessora superior, a Estela Mares, mais um assessor que ficava a maior parte do tempo em Passo Fundo, o Álvaro, eles tinham como objetivo receber dinheiro público através de peculato e de concussão para benefício do deputado e do seu gabinete. Aquilo que foi decisivo na apuração disso foi a quebra de sigilo bancária. Nós conseguimos demonstrar que aquele grupo que envolvia o gabinete, através do deputado Bacégio, mais o Neuromar Gato, mais a Estela Mares, mais o Álvaro, eles efetivamente cruzavam o dinheiro. Eles recebiam ou em espécie ou nas suas próprias contas e esse dinheiro era repassado entre eles para fazer a lavagem de dinheiro e chegava ao conhecimento, sim, e chegava ao deputado com certeza. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, entre 2011 e 2015, o desvio de recursos públicos no gabinete do parlamentar, filiado ao PDT, pode chegar a 2 milhões e meio de reais. A gente conseguiu demonstrar que se desviava mês a mês entre 30 mil e 50 mil reais. Esse é o parâmetro. Então, durante o mandato todo, deu no mínimo, no mínimo em torno de 1 milhão e 440 mil e no máximo 2 milhões e 500. Caso sejam condenados, o MP estima que Bacégio e seus principais assessores possam pegar até 20 anos de reclusão. E a Assembleia deve decidir no mês que vem se caça ou não o mandato do deputado Bacégio. Hoje, a subcomissão que trata do caso recomendou a caçação. Para ser aprovada, ela precisa do voto de 28 dos 55 parlamentares estaduais. O relator Enil Bach mencionou todas as provas colhidas e analisadas. Nominou as testemunhas ouvidas e os documentos e gravações de matérias de rádio e TV. A subcomissão foi formada após o corregedor da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa ter oferecido denúncia contra o deputado Bacégio por improbidade administrativa e omissão. A subcomissão teve a tarefa de analisar os documentos e oferecer a possibilidade de ampla defesa ao deputado Bacégio. Os membros da subcomissão poderiam optar por aceitar a indicação de caçar o mandato, arquivar o processo ou ainda definir uma pena alternativa. Por unanimidade, os integrantes da subcomissão apontaram para a caçação. Com pesar, comungamos por unanimidade pela integral procedência da representação do corregedor da Comissão de Ética Parlamentar, indicando a caçação do mandato do deputado Dr. Vazegio, para que o plenário dessa casa legislativa elibere soberanamente. Antes do relatório ser votado pelos 12 deputados integrantes da Comissão de Ética, os advogados do deputado Bacégio solicitaram apresentar por escrito a alegação final da defesa. O prazo para a defesa é um só. É depois que a acusação acontece. Defender-se antes de acusar é uma coisa inadmissível, tanto que a comissão reconheceu essa situação e concedeu o prazo para a defesa. A comissão resolveu acatar o pedido da defesa. A argumentação final será entregue aos 12 deputados da Comissão de Ética, que tem até o próximo dia 31 para análise. No mesmo dia é feita a votação e aí há dois caminhos. Rejeitada a proposta é arquivado e com a aprovação da proposta é encaminhado à Comissão de Constituição e depois ao plenário. E foi retomada hoje a instalação de GPS nos táxis de Porto Alegre. Mais de 80% dos 3.920 veículos que compõem a frota já possuem um aparelho. O serviço tinha sido suspenso no dia 20 de julho por causa de problemas técnicos que comprometiam o monitoramento dos veículos. De acordo com a IPTC, a falha foi corrigida pela empresa contratada e todos os táxis devem receber o equipamento nas próximas duas semanas. Quase 600 ainda estão sem GPS. Outros 280 aparelhos que apresentaram problema vão passar por manutenção e podem ser trocados. A instalação de GPS é uma estratégia para aumentar a segurança nos táxis. Essa ferramenta de rastreamento da frota também amplia a segurança para o próprio taxista e para o usuário. Nós já tivemos 15 ocorrências que tiveram uma solução praticamente imediata porque o táxi tinha o sistema de GPS. Nas próximas semanas, a IPTC também vai assinar um convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para a operação do chamado Botão do Pânico que deve ser acionado pelos taxistas em caso de emergência. O principal é isso. Assim que a gente se sentir em perigo acionar o Botão Antipânico sejamos atendidos por uma viatura da Brigada que esteja na área mais próxima e tal. No norte do estado, a terça-feira vai ser de tempo instável. Na serra, sol e muita nebulosidade. Pancadas de chuva em Caxias do Sul. Máxima de 23 graus. Em Passo Fundo, no Planalto, tempo parcialmente nublado, sujeito a chuvas a partir da tarde. Mínima de 15 graus. No noroeste, o tempo fica fechado. O dia vai ser chuvoso e as marcas chegam aos 19 graus em Cruz Alta. E assista ainda nesta edição. Tradicional, entidade filantrópica pode fechar as portas por falta de recursos. E logo após o intervalo, a preocupação com a segurança nas unidades de saúde de Porto Alegre. E ainda, pichadores de monumentos públicos da capital serão processados por danos materiais. A gente volta já. O tempo fica instável nesta terça-feira no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens e chuva no decorrer do dia. Máxima de 22 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. Pode chover a qualquer hora. Mínima de 16. Em Cachoeira do Sul, sol, nuvens e pancadas de chuva durante todo o dia. A máxima será de 22 graus. Servidores e comunidades estão preocupados com o futuro das fundações gaúchas, incluídas nos projetos de extinção do Palácio Piratini. Um ato, nesta tarde, marcou apoio às atividades do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, em Porto Alegre. Um abraço simbólico pela preservação do Centro de Treinamento do Estado mobilizou dezenas de pessoas nesta segunda-feira. O local é administrado pela Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, que está entre as instituições que podem ser extintas. Sete é um espaço público referência no estado em treinamentos e competições esportivas. Por aqui já passaram estrelas como a ginasta Daiane dos Santos, o judoca João Derli e Paulão do vôlei. O local também é muito utilizado pela comunidade. Os usuários temem também pelo fechamento do centro. Porque ele é nosso, nós não podemos nos livrar dele. Ele é nosso, não podem tirar ele de nós. Nós precisamos, a nossa saúde é mais importante. É inadmissível isso aqui terminar. Ainda mais no ciclo olímpico. A presidente da FUNDERGS garante que o sete não será fechado. O sete, ele continua sendo projeto prioritário do estado. Ele vai ser mantido e as obras de ampliação e as parcerias que estão sendo negociadas também, todas mantidas. Conforme o projeto, as atividades da FUNDERGS serão feitas pela Secretaria Estadual de Esportes. Segundo Lígia Cruz, os funcionários em contrato emergencial serão dispensados, mas porque o vínculo empregatício encerra no final do ano. Os recursos federais de 16 milhões de reais continuarão sendo repassados e o custeio do estado de 4 milhões de reais por ano será menor. E nós esperamos que a redução fique em torno de 50, 60% de economia, que poderia ser revertida, devolvendo para o esporte e para as atividades típicas que nós já tínhamos anteriormente. O governo também quer extinguir a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, a FEPPS. A instituição gerencia seis hemocentros, distribui doações de sangue para 152 hospitais, além de testes gratuitos de paternidade. O estado não tem economia nenhuma com a extinção da fundação porque os serviços não param. Você extinguiria, quem sabe, cinco cargos de diretoria, só isso. Porque os serviços não param, são serviços continuados oferecidos pelo SUS. De acordo com o projeto, os servidores da FEPPS serão absorvidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Já os quase 50 pesquisadores em contrato de emergência devem ser dispensados. Particularmente no serviço de identificação de paternidade do CDCT, isso ficaria extremamente impactado porque estão na sua grande maioria funcionários emergenciais executando esse serviço. E no momento que possa haver essa exoneração, assim como demonstrado no PL 301, no projeto de lei, o serviço ficaria abalado. E a greve dos servidores do INSS completou 42 dias sem prazo para terminar. Além das questões salariais, a categoria reivindica melhores condições de trabalho. Em Porto Alegre está cada vez mais difícil conseguir atendimento. A agência da Avenida Bento Gonçalves era uma das poucas que mantinha o atendimento geral, mesmo com 30% do efetivo em Porto Alegre. Mas há pouco mais de uma semana, os funcionários aderiram à paralisação para evitar confusões, já que a procura causou superlotação. Hoje, várias pessoas sem agendamento tiveram que voltar para casa. Foi a terceira vez de Dona Eva e, de novo, ela não conseguiu encaminhar a pensão do marido. Meu marido está embaixo do chão essa hora lá e eu estou correndo com esse papel que eu preciso, né? A gente precisa do dinheiro. Na agência da Avenida Érico Veríssimo, também o portão fica fechado e o vigilante atende com a lista de perícias agendadas na mão. Só entra quem tem hora marcada. Marco fez a perícia e vai aguardar o resultado. Ele se machucou e está fora do trabalho há três meses. Sem dinheiro, não consigo pagar a conta e fico esperando eles me pagarem. Os agendamentos podem ser feitos pelo site ou pelo telefone 135. O problema está sendo conseguir completar a ligação. Você ligou para o 135 da Previdência Social. Alguns servidores se mobilizam em frente à agência central, que hoje só atende agendamentos de perícia, pensão por morte, auxílio, maternidade e reclusão. A expectativa é por uma reunião geral dos funcionários federais no Ministério do Planejamento, hoje em Brasília, sobre as reposições salariais. A categoria pede 27%. Ainda não há previsão de assembleia ou do fim da greve, já que os servidores do INSS pedem uma negociação formal da pauta de melhorias no atendimento e nas condições de trabalho das agências. A gente está trabalhando em agências com um número super reduzido de servidores, onde a gente não tem concurso público. A gente sofre uma pressão da população por não ter como dar conta da demanda que a gente tem. As reclamações por violência nas unidades de saúde são cada vez mais comuns na capital. Segundo a Secretaria de Saúde, os postos recebem apoio da Guarda Municipal e da Brigada Militar sempre que necessário. Mesmo assim, foi criado um grupo de trabalho para garantir mais segurança. Técnica de enfermagem há 30 anos, em junho, Cláudia passou por um trauma. Ao denunciar para a vigilância que o acompanhante de um paciente estava em uma área restrita para funcionários, ela foi ameaçada. Me peitou, sabe, me ameaçando que eu que tinha feito toda a fofoca, né, que ele ia sair, mas que eu também não ia ficar. Ela saiu. Ficou dois meses afastada do trabalho. Foram dias de sofrimento. Eu chorava muito, né, eu fui fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, eu precisei usar medicação. Eu me senti pior por ter de usar medicação para poder melhorar em função de que eu estava só trabalhando. Cláudia é o exemplo do tipo de agressões sofridas por funcionários de postos de saúde em Porto Alegre. Ameaças verbais e até socos fazem parte da rotina de quem trabalha nos postos. No pronto atendimento da Bom Jesus, cinco funcionários estão afastados por causa da violência. Mas o que parece ser apenas um problema de segurança é reflexo do caos na saúde. No momento onde a gente tem uma superlotação, o mesmo tempo de espera, ele está muito aumentado em razão da demanda, os vários ficam mais irritados, né, eles querem uma resposta do serviço que a gente nem sempre consegue dar. A direção do posto fez reuniões com líderes comunitários e conseguiu o apoio da guarda municipal. Os casos de violência diminuíram, mas continuaram logo no primeiro dia, depois que Cláudia voltou a trabalhar. O que ficou para ti desse episódio todo? Medo. Eu ainda hoje, se tu me perguntares, eu tenho medo. Pichadores dos monumentos da capital vão ser processados e podem ter que reembolsar o que a prefeitura gastar com a recuperação. Essa é mais uma tentativa de acabar com a depredação dos prédios públicos. Não adiantou nem passar a tinta anti-pichação. É mais um caso de pichação a monumentos e prédios públicos em Porto Alegre. Quem é flagrado cometendo este tipo de crime ambiental costuma pagar apenas uma multa no valor de uma cesta básica, no máximo de um salário mínimo. Agora também vai ser processado pela prefeitura de Porto Alegre, que quer receber de volta tudo aquilo que gastou para recuperar os monumentos. Trinta e oito pichadores foram presos durante todo o ano passado pela guarda municipal. Eles são em geral jovens e de classe média alta. Uma denúncia para o disque pichação resultou na prisão dos que atacaram o monumento do expedicionário. Os três serão processados pela prefeitura. Nós temos endereço e CPF de cada pichador, porque normalmente se repete os mesmos pichadores. Então nós temos endereço e CPF e a prefeitura vai cobrar um por um. Cada monumento, cada prédio público que foi pichado, a prefeitura vai cobrar de cada pichador com essa ação de indenização de danos materiais. A instabilidade volta à região leste nesta terça-feira. Em Porto Alegre, períodos de sol com muitas nuvens. Chove a qualquer hora do dia. Máxima de 25 graus. Em Guaíba, tempo parcialmente nublado, com bancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 graus. No litoral norte, terça-feira de muita nebulosidade. Em Tramandaí, períodos de sol e chuva durante o dia. Máxima de 24 graus. E assista depois do intervalo. Entidade filantrópica da capital corre o risco de fechar as portas por falta de dinheiro. É já, já. Terça-feira de tempo fechado no oeste do estado. Na fronteira, o dia vai ser chuvoso. A mínima será de 14 graus em Uruguaiana. A mesma situação ocorre em São Borja, onde as temperaturas vão dos 16 aos 23 graus. Chuva a qualquer hora do dia, também em Alegrete. No amanhecer, faz 13 graus. O Instituto Dias da Cruz, tradicional entidade filantrópica da capital, faz campanha para arrecadar recursos. Por falta de dinheiro, o funcionamento do albergue, que atende moradores de rua e crianças carentes, está ameaçado. A partir das seis da tarde, começa a se formar a fila em frente ao albergue do Instituto Espírita Dias da Cruz, na Avenida Ipiranga. Às sete e meia da noite, o portão abre para dezenas de homens e mulheres que buscam um lugar para se alimentar e dormir. Não tem nenhum outro albergue, não tem esse que tem aqui. Baileira limpinha, tudo certinho, azulejo. O Instituto Dias da Cruz fundou o albergue em 1931, para receber pessoas que vinham do interior para a capital, à procura de emprego ou de consulta médica. De lá para cá, esse perfil mudou e a casa passou a abrigar também moradores de rua. O local oferece 100 vagas. Aqui, os albergados recebem banho, janta e café da manhã. Podem ver TV e ler. Eles têm também atendimento de médico e assistente social voluntários. A entidade oferece ainda uma escola gratuita para 120 crianças carentes, de quatro meses a seis anos. Mas manter toda essa infraestrutura não está sendo fácil. Apesar do repasse de verba mensal da Prefeitura, no valor de R$ 28 mil e de doações, faltam recursos para cobrir todas as despesas e pagar o salário dos profissionais contratados, como os professores e os da área administrativa. Nós temos em torno aí de 60% de entrada de dinheiro. Os outros 40%, todo mês a gente tem que contar com a boa vontade dos contribuintes de carnê, das pessoas que depositam na conta corrente, das doações de alimento, das doações de roupa. Segundo a FASC, órgão da Prefeitura responsável pelos repasses das verbas, o Instituto será contemplado com um novo reajuste do valor nos próximos meses. Ainda assim, não será suficiente, afirma a Eder. E o albergue Dias da Cruz pode reduzir suas atividades e a escola infantil fechar as portas. Se até o final do ano a gente não conseguir uma receita melhor, uma receita tanto de convênio, como aumentar a nossa receita financeira, a tendência é, eu digo assim, não fechar o albergue, mas mudar a situação, ou não ter mais o dormitório, a gente dá só a alimentação e a roupa e eles vão ficar na rua. Para a dona Maria de Lourdes, se o albergue deixar de funcionar, fará muita falta. É o lugar onde eu necessito de ficar e os funcionários, as monitoras são muito boas, atendem muito bem. Saiba como ajudar o albergue e a escola infantil do Instituto Espírita Dias da Cruz, através do telefone 3223-1938 ou através do site. A instabilidade continua no sul do estado nesta terça-feira. Em Bagé, o dia vai ser chuvoso, mínima de 16 graus. Muita chuva durante o dia em Pelotas. As temperaturas ficam amenas e variam dos 18 aos 23 graus. No litoral sul, o dia vai ser de chuva. Em Rio Grande, rajadas de vento, máxima de 22 graus. Integrantes do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul ascenderam neste fim de semana a chama crioula. Foi no Chuí, fronteira do Brasil com o Uruguai. Pela primeira vez, o evento, que é um dos pontos altos da Festa Farroupilha, teve dimensão internacional. A chama foi acesa na colônia de Sacramento, no Uruguai, e passou por cidades como Montevidéu e Forte de Santa Tereza. O percurso é uma homenagem à origem do povo gaúcho, os chamados gaúchos. Do Chuí, a chama segue agora para outras 30 regiões do estado. Depois de uma semana de muitos filmes e de clima típico na serra, o Festival de Cinema de Gramado terminou no sábado, com um pouco de frio e muita festa. Na entrega dos Quiquitos, os destaques foram os longas brasileiros, o último cisne, Drive-in e Ausência. Na Mostra Latina, o vencedor foi um filme argentino. Nesta edição, concorreram 15 curtas nacionais. Já na Mostra de Longas Latinos, foram sete produções. E na de Longas Brasileiros, oito filmes entraram na disputa. É na premiação que o Palácio dos Festivais reúne todos os participantes. E o clima, é claro, é de grande festa. Na Mostra de Curtas Brasileiros, o prêmio de melhor filme foi entregue a uma produção gaúcha, o Corpo, de Lucas Casales. Já na competição de Longas Latinos, o vencedor foi da Argentina. La Salada conta histórias de imigrantes que vivem no país. A última parte da cerimônia foi dedicada aos longas brasileiros. Mariana Chimenez, que além de atuar, também foi produtora do filme Um Homem Só, ganhou o Quiquito de melhor atriz, o primeiro de sua carreira. Um filme é feito com uma equipe. A gente não faz sozinho. Primeiro Quiquito, então. Primeiro Quiquito, e a gente nunca esquece. Bruno Nina, de O Último Cine Drive-In, levou o prêmio de melhor ator. Foi a primeira vez que ele atuou em um longa-metragem. Uma das pessoas de São Luís do Maranhão que eu quero dedicar esse prêmio para o cinema maranhense. Foi um processo tão lindo que eu acho que o maior poder dele foi a paixão, como cada um se juntou no processo. As pessoas de Leão Roteiro se apaixonavam em vinho. Eu acho que esse é o poder do Drive-In. O filme mostra a resistência de um homem que mantém o último cinema Drive-In do Brasil, no Distrito Federal. Além disso, fala sobre a relação entre pai e filho. Com três Quiquitos, mais o prêmio da crítica, o último Cine Drive-In foi um dos destaques do festival. Mas o grande vencedor da noite foi o filme Ausência, de Chico Teixeira. O longa narra a história de um garoto na fase de transição entre a adolescência e a vida adulta. A produção levou quatro Quiquitos. Trilha sonora, roteiro, direção e melhor filme. O Chico é um diretor muito generoso, sensível, que confia muito, confiou muito no nosso trabalho. Nos deu total liberdade de colocar e tirar coisas do roteiro. A cerimônia encerrou com a tradicional fotografia dos vencedores. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje e voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.